E eu vou começar neste editorial, nesse início, com a formalização da indicação do Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça. Reinaldo, você acha uma boa indicação? Eu já disse que acho, considerando qual é o papel do Ministério da Justiça, que pouca gente sabe. O Ministério da Justiça, afinal de contas, cuida das questões que dizem respeito ao arcabouço jurídico em nome do governo federal junto aos dois outros poderes. Ok? Então existem as questões de natureza jurídica, diz respeito à organização do Estado brasileiro, e o Ministro da Justiça faz essa articulação junto aos dois outros poderes. E tem no Brasil, essa área já chegou a ser separada, se juntou de novo no governo Bolsonaro e o Lula manteve unido. Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, naquilo que concerne ao governo federal, também cuida da segurança pública. E, portanto, ao Ministério da Justiça está administrativamente subordinada a Polícia Federal. Quando eu digo administrativamente subordinada é porque a Polícia Federal tem independência para trabalhar. E os delegados também têm. O próprio diretor-geral da Polícia Federal não acompanha, para e passo, isto é, o tempo todo ali, enquanto está acontecendo em tempo real, as investigações que estão a cargo de delegados, que são titulares de inquérito. E não há interferência na linha, vem cá, para de investigar, e olha aqui, você está me atrapalhando, não é assim que faz. Quem expressou uma vez o desejo de ter o controle dessas coisas todas, vocês se lembram, quando iniciou a rota de colisão com o Sérgio Moro, foi o Jair Bolsonaro, que ele dizia que queria ter o controle daquilo que a Polícia Federal estava fazendo. Esse controle, deixa eu dizer, é muito difícil. Eu diria, para o bem, quando tudo funciona bem, mas há um risco também de ser para o mal, se existe politização da Polícia Federal. E sempre é preciso tomar cuidado com isso, com politização, com vazamento de inquérito, porque muitas vezes se vaza o inquérito. Nós assistimos isso de maneira organizada durante a Lava Jato, agora eu acho que isso está sob controle. Nós víamos delegados da Polícia Federal em operações, o Aliberne dava entrevistas coletivas depois. E faziam acusações a granel. A partir daí, a pessoa praticamente estava condenada, ainda que depois viesse a ser absolvida. No caso daquilo viração penal, muitas vezes nem virava. E mais de uma vez nós vimos isso acontecer. Então é preciso que haja um cuidado extremo na gestão da Polícia Federal. E eu acho que o André Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, acho que é uma pessoa séria, que está fazendo um trabalho competente, e nós paramos de assistir a ações espetaculares. A não ser aquelas em que tem autorização, tem o pedido da Procuradoria, tem o pedido da Polícia Federal, tem a concordância da Procuradoria, tem a autorização da Justiça, mas sem espalha-fato. Agora mesmo, os bolsonaristas tiveram um escarcel com o negócio do Carlos Jordi, mas vocês não viram policial federal fazendo circo. Porque não cabe mesmo. Não é o correto. O Ricardo Lewandowski assume, e deixando claro, eu era favorável, era, sou favorável, mas o caminho escolhido pelo governo não foi esse, eu sou favorável a que o Ministério da Segurança Pública seja um ministério independente. Agora, obviamente, eu sou favorável a essa independência porque acho que assim, em tese ao menos, se pode fazer um trabalho melhor. Agora, se a Secretaria Nacional de Segurança Pública, subordinada, então, ao Ministério da Justiça, tiver poder efetivo, tiver condições de trabalhar, obviamente, pode ser subordinada para estar no Ministério só desde que funcione. E o Ricardo Lewandowski já escolheu, pelo menos, três nomes importantes. O Manel Carlos de Almeida Neto, para o cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça. Aliás, ele era um dos pré-candidatos ao STF. Vocês devem se lembrar disso. O Mário Sarrubo, para o cargo de secretário nacional de Segurança Pública, saiu da Procuradoria do Estado de São Paulo para ser o secretário nacional de Segurança Pública e fala em criar uma estrutura parecida com o GAECO, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, uma estrutura de caráter nacional. E Ana Maria Neves, para a chefia do gabinete do ministro. E aí vamos ver. Ah, o que se promete é, no âmbito do governo federal, linha dura com o crime organizado. Precisa? Precisa. Eu insisto. A gente tem aí alguns picaretas, em vários lugares, inclusive na minha profissão, que às vezes passam a impressão de que a Segurança Pública passou a ser um problema no Brasil em 2023, no primeiro mandato do Lula. Antes não era. Não, há muito tempo é um problema. Lembrando sempre que o combate, a Segurança Pública, a tarefa principal é dos Estados. Essa Segurança Pública que afeta mais diretamente os cidadãos. É dos Estados. Agora, evidentemente, o governo federal vai ter de atuar nisso. Já está atuando e tem de atuar de maneira mais importante. Hoje, o crime organizado está muito mais organizado do que se imaginava. Eu já disse aqui que há, por exemplo, o PCC tem representantes em países da América Latina, tem representantes na Europa. O Brasil não é um grande produtor de droga, mas é rota do tráfico. Essa rota do tráfico é feita pelos partidos do crime e agora nós vimos recentemente que a milícia também se associou, pelo menos, com um dos braços do Comando Vermelho. Vejam, é natural que o crime se ande mais depressa que a sociedade, infelizmente, do que a capacidade da sociedade de reprimir. se não andasse, o que eu estou dizendo aqui é uma questão meramente lógica. Se não andasse, não haveria crime. Anda. Agora, quanto mais organizada for esta sociedade, quanto mais competente for o trabalho de combate ao crime, mais dificuldades você cria e menos importância, claro, o crime tem na sociedade em questão. Hoje, nós temos coisas muito sérias, nós temos infiltrações graves do crime organizado nas três esferas de poder. Na municipal, na estadual e na federal. O que? Lá no governo federal? Não. São as estruturas desses governos, não estou dizendo que está lá dentro do Palácio do Planalto ou no Palácio dos Bandeirantes aqui com o Tarcísio ou junto com a prefeitura. A questão não é essa. É que todos esses entes têm braços operantes na sociedade e o crime organizado chega lá. Para fazer negócios, para propor negócios. Se mete, por exemplo, na área de transportes. Não é segredo para ninguém. Passou a operar a partir da proibição das doações de empresas privadas a campanha nas campanhas eleitorais. Porque, inclusive, pode oferecer dinheiro vivo. Não rastreável. Então, é uma tarefa realmente difícil. Dura. Vai ter de ser enfrentada. estamos vivendo com situações relativamente novas aí. Nós vamos ver. É evidente que no Rio de Janeiro, por exemplo, está em curso alguma coisa estranha envolvendo as milícias e ninguém sabe direito o que é. que há, vale o BN, um acerto de contas? Há. A questão é saber, esse acerto de contas atende a quem? Quem é que está ganhando com isso? Então, é um momento muito delicado. é importante que tenha alguém com o trânsito de Ricardo Lewandowski junto aos poderes. Ele é uma pessoa séria para cuidar do Ministério da Justiça. E é importante que a estrutura voltada ao combate ao crime organizado tenha condições e poder efetivo para atuar. E eu aqui fiz uma crítica que eu reitero, associações e delegados já atacando o Sarrubo antes mesmo de conhecer qual é o plano. Não é assim. Nós podemos combater o crime organizado. É mais importante combater o crime organizado que o interesse de corporações. Ainda que, evidentemente, todos esses grupos sejam bem-vindos em apresentar sugestões. Agora, é preciso ter um pouquinho de calma e de tranquilidade nessas coisas. Senão, parece que a tarefa da segurança pública é atender a corporação desse ou daquele. Não é. Assim como a tarefa do Estado brasileiro não é atender os interesses dessa ou daquela categoria profissional. Certo? Então, vamos devagar. Teve a primeira reunião já rapidinho. Vamos lá. O atual e o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino e Ricardo Lewandowski se reuniram nesta segunda-feira para discutir a transição da pasta. Encontro solicitado pelo novo ministro por Ricardo Lewandowski. A posse dele está marcada para o dia 1º de fevereiro. Enquanto não assume, Lewandowski vai montando o gabinete. Ele já convidou o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, como você disse, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O advogado Manuel Carlos de Almeida Neto deve ser o secretário executivo do Ministério da Justiça hoje a confirmação dessa nomeação pelo presidente Lula. Isso. E como nós falamos, Ana Maria Neves para a chefia do gabinete. Então as coisas estão caminhando. Acho que foi uma boa escolha. E aqui e ali, se fizeram leituras meio tontas, meio bobocas, na linha... botaram o Lewandowski que foi aliado de Lula no STF, então foi a mesma coisa quando nomearam o Moro porque o Bolsonaro nomeou o Moro, tirou o Moro. Não! A mesma coisa é coisa nenhuma. Lewandowski já estava aposentado. Lewandowski que presidiu o processo de impeachment da Dilma. O que há? Isso é uma tentativa de fazer comparações absolutamente impróprias e indecentes. Esta é a questão.